O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Pitadas do Tempero. Oferecimento Mufatão. O Super do Coração. Neva Westside Cancele. Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Está iniciando mais um Pitadas do Tempero. Muito obrigado por você estar nos assistindo. Em nome da nossa equipe, ó. Valeu. E agora, para toda a TV Naipi, hein? 77 cidades e principalmente para a criançada, hoje o prato envolve salsicha. E hoje nós vamos fazer com essa salsicha uma almôndega fantástica. Uma almôndega que vai no forno, maravilhosa, coisa de primeiro mundo. Eu tenho pão de cachorro quente, tanto faz amanhecido quanto fresco. Tenho salsicha aferventada, só dei um susto de aferventada, e um ovo. Essa é a base da nossa maravilha. Aqui eu tenho para o molho que vai tomate, cebola, caldo de legumes, azeite, molho de tomate, cebolinha, alho. Esse aqui é para o molho, mas a massa é essa aqui. Vamos acompanhar. Ralo o pão. Essa é a massa, facinho de fazer. Cuidado, né? Você pode moer na mão. Se você tiver uma centrífica, você pode... um processador, né? Você pode moer, que vai ficar essa massa. Se você tiver o cuidado de tirar, ó, os pedaços maiores, fica legal também, sabe? Se não, na hora de comer, apesar que o pão é uma maravilha, né? Esse pão aqui, sabe? O alemão, que é o nosso parceiro e que adora pão aí, o mano que está emagrecendo, porque está apaixonado, entendeu? Então, sabe, gozado, né? Eu já fico apaixonado, eu engordo, em vez de emagrecer. Olha, você pode cortar na faca, mas a salsicha só foi aferventada, tá? E nós vamos ralar lá, ó. Ralar lá. Olha que cacofonia. Vamos ralar ela. E depois vamos misturar com dois ovos, que eu tinha um, mas não, vamos fazer com dois ovos, ó. Então, vamos lá. Vamos devagarinho, para fazer a massa. Essa é a nossa almônia, hein? Então, mamãe, papai, o amigão aí, amigona, você está assistindo? Moleza, hein? Vamos lá, vamos lá, que está só começando essa maravilha de delícias. Está ralada as salsichas. Os pães, como se fosse um cachorro quente mesmo, hein? Pão de cachorro quente. Extremamente simples, facinho de fazer. Dois ovos. Ah, sim, foi mostrado só um, mas tinha dois ovos, tá? Sempre o efeito de surpresa, sempre, sempre. Olha que delícia. E aí, vamos homogenizar, ou seja, misturar. A salsicha tem sal, vou pôr pimenta aqui, mas o pão é doce. O pão de hambúrguer. Um pouquinho de sal, para dar uma liga, tá? Olha que simplicidade. E aí, ó, mão limpa. Só lavar a minha mão. Vou pôr no forno, enquanto em 15 minutos, 10, 15 minutos, ele vai dourar. Para isso, eu vou colocar um queijo parmesão. Fácil de fazer, teu nenê vai adorar. Vamos lá? Vamos para o forno? Aí, ó, maravilha! E agora, faz o seguinte, enquanto assa, nós vamos fazer o molho, mas vamos chamar o break comercial e já estamos voltando. Não sai daí! Agora, vamos lá. Agora, é hora do molho simples. Para isso, tenho azeite. Mas vamos picar grosseiramente, que eu quero um molho bem do nosso jeitão mesmo, ó. Do jeito que você quisesse. Ah, eu gosto de alho espremido. Ah, minha filha não come alho. Não coloca alho. Tudo devagar, tá? Se você quiser e puder, ó. Mesma coisa. Tem algumas pessoas que, ah, eu gosto de comer o biquinho, esse biquinho aqui. Não tem problema. Mas a aparência, sabe? Tanto para a salada, quanto para o próprio tomate. Delícia! Fica aí um abraço para todo mundo que curte uma boa refeição, sabe? Se você puder comer com calma, se você conseguir sair do trabalho, nem que tire 15, 20 minutos, para conseguir sentar na hora de comer. Não fica pensando nos problemas de qualquer natureza, tanto financeiro quanto do coração. não fica na hora de comer, tá? Vai devagar aí. A hora do molho. Do sal. E se você... Queijo e goiabada é a mesma coisa que tomate e orégano. Então eu vou localizar meu orégano, mas vamos fazer o seguinte. Deixa a coisa dar uma pegada. Eu posso finalizar com a cebolinha, mas eu vou colocar agora. Por quê? Porque eu gosto dela. Sabe, quem faz é que comanda, né? Ah, que delícia! E na hora que secar um pouquinho, eu tenho o caldo para hidratar. Beleza? Mais, ó, um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta. Tá evoluindo o nosso prato. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, eu quero dar mais sabor. Vou colocar um pouquinho de caldo de legumes, ó. Tá tão bonito e gostoso isso aqui, que dá vontade de comer puro. E agora, um orégano natural, só desidratado na frigideira. Oh, chique, hein? Mas se você tiver de pacotinho também, fica frio. Dá nada, não. Tudo tranquilo. Olha. Aí o cara fala, isso aí é emoção. Como eu vou expressar essa satisfação? É... Desligo, porque quando esfriar um pouquinho, condensa mais os sabores. Maravilha, beleza? Então só um pouquinho. Tirar do forno essa maravilha. Deixei dar uma descansada, tá? E olha só. Olha que delícia. Esse queijinho sequinho, maravilha. E agora, olha, pessoal. Dá uma olhada. Como é que não vai ficar bom essa maravilha? Dá uma olhada. Mas o nosso desejo é de fé mesmo. Que não falte comida, que não falte bebida, mas não falte você usar para você deixar de fazer as mesmas coisas e começar a provar outros sabores e também a desenvolver, sabe, a tua criatividade. Mas o nosso desejo é coma comida boa, mas que não falte comida nem bebida para ninguém, mas principalmente não falte você, sabe, acompanhar o nosso programa ou outros programas, mas ousar e fazer comida boa aí. Obrigado aí, pessoal. Fica com Deus. Pode ficar com a Grazi Batista, pode ficar com o destaque, que esse programa é muito bom e nosso a todos aqui da equipe. Vamos assistir. A Grazi Batista, pode ficar com o destaque, que é muito bom. A Grazi Batista, pode ficar com o destaque, que é muito bom. A Grazi Batista, pode ficar com o destaque, que é muito bom. A Grazi Batista, pode ficar com o destaque, que é muito bom. A Grazi Batista, pode ficar com o destaque, que é muito bom. A Grazi Batista, pode ficar com o destaque, que é muito bom.